Você acha certo ficar fora do viajamento na escola lotada, comer uma lata de sardinha e ainda pagar 2,45 por isso depois de um dia de trabalho? Ficar apertado, suando e além do mais correndo riso cantar em pele oferece? Lembra do que aconteceu desde o vizinho? Foram quatro dias de manifestações e só assim o movimento conseguiu a revogação do aumento do preço da passagem. A questão da manifestação dos estudantes não deve ser visto como algo se provido de sentido. Pelo contrário, representa um desejo, um desejo de muitos e não a menos dos estudantes, de poder circular melhor na necessidade, circular com mais liberdade, com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais economia. A todo ano aumenta o preço da série de ônibus. Nós votamos as dúvidas e o governo mostra sua falta de respeito, mandando a polícia intervir com violência, para intimidar pessoas que estão apenas votando os direitos constitucionais de qualquer cidadão. Queremos só exercer nosso dia de manifestação, nossa liberdade de expressão, sem sofrer a lições violentas e necessárias da polícia. Queremos a reabertura da CPI do Transcorpo, aberta em 2003, com a intuíde de avaliar as irregularidades do sistema Transcorpo e que simplesmente vai ativar em 2004. Queremos deixar de ser chamados padroneiros e apontados por criminosos pela mídia, pois estamos apenas lutando pelos nossos direitos de cidadão. Queremos respeito. Nesse sentido, nada mais legítimo do que, para as ruas, exigir transporte público mais recente e humanitário. Democracia é liberdade, liberdade de se expressar, liberdade de protestar. Mas é, acima de tudo, responsabilidade pelo que é público. Dinheiro, saúde, transporte e respeito. Respeito pelos nossos direitos.